Gente, hoje a feirinha tá vazio, tá bom pra andar E tá tendo muita coisa bonita assim, cores lindas Encontrei uma escrita chamada Luciana, acabei esquecendo de tirar a foto dela Mas ela sabe que eu falei dela aqui agora, mesmo nome que eu, né? Ó, tá bem vazio, gente, ó O cropped é o preto, o laranja, o roxinho, o azulzinho, essas cores, tá? Meninas, ó, achei short no corine branco e preto, tá 20 reais, ó Ó a sainha, ó Short sai, ó 25 Muito interessante, porque agora, datas festivas, né? Shortinho de corine branco, shortinho sai a 25 reais Tem o short normal e o short preto E esse aqui é o endereço deles, gente, ó Olha o que eu achei aqui pra vocês, pecinha de 15 reais pra quem tá procurando Pecinha baratinho, bonita Tá aqui, ó 15 reais pra vocês venderem rápido e ganharem o dinheiro rápido Ó Tá, vai ter tudo no cirrê, segunda? Sim Mas suplex tem Suplex, é, todo material suplex Tá bom Tá certo Aí, gente, qualquer coisa você chama eles aqui, ó Tá Ele é quanto? 35? Não Ah, tá Se você quer pagar 35, custaria muito Ah, porque eu havia escrito 35 aqui Eles falaram, gente, eles falaram que é 15 reais, tá? Eu li 35 aqui, mas é 15 reais Olha que lindo esse Que lindo esse vermelho Ela vende só o cropped, ó Ó o cropped, 25 Gente, olha que shortinho lindo Esse de cordinha tá saindo 28 reais Ó Olha lá o de cintinho Esse aqui tá quanto? Aquele 35 e 35 30 e 35 E aí, gente, olha que lindo É isso, né? É Gente do céu, tá muito difícil pra gravar, hein? Ó Garoa, 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 garoa mesmo Tá bem paradão, tá vazio, ó Tá, assim, difícil pra gravar por conta da garoa Mas graças a Deus tá tendo novidade Tá tendo peças Hoje teve Acabei de comprar nessa barraquinha aqui, ó Mas é muita garoa, gente E pra gravar com o celular Ainda mais o meu do jeito que tá Tá difícil, hein? Mas vou gravar O que eu achei aqui, ó Nessa loja Olha esse Olha esse de uma manguinha só Olha esse de outra manga Olha lá aquele, ó Chuva em cima de chuva, ó Ó, o povo desmanchou no barraquinho até cedo Por causa da chuva, minha gente Muita chuva aqui Quem aí não pode ver um espelho pra fazer um selfie, né? Pra tirar uma fotinha Quem é igual eu? Ó Gente, é chuva, hein? Chuva, hein? Meninas, olha o que eu achei aqui, ó Bolsinha Que em outros lugares eu tava achando de 80, 90 reais Aqui tá a partir de 35 e 45, ó 35 e 40 Meninas, eu tô aqui no shopping Bolívia Ó, fabricação própria Olha esses vestidinho Vestidinho? Serve até que tamanho? 38 e 44 Certo 38 ao 44 Olha que lindo Essa doninha que atende aqui Muito gente boa Tem um coração bom Ela cuidou do meu carrinho pra mim no banheiro Cuidou Cuidou Deixou eu carregar o celular Que o pessoal aqui quase não deixa carregar o celular Deixou eu carregar o celular na banca dela E é somente 55 reais no atacado, né? A partir de duas peças Não consegui gravar pra vocês Olha o tamanho desse saco Tô pedindo Socorro aqui, ó Porque tá Ela é mais grande que eu, vem dizer, ó O nome ali tá escrito Amanda ali Mas porque seu neto Colocou meu nome como Amanda Ele me chama de Amanda Colocou como Amanda Ó É isso Tô aqui dentro do Da Tupan Shopping Tupan Olhando saia evangélica, gente Pra uma cliente minha de assessoria Ó São todos Esse daqui são todos peças de assessoria, tá? É assessoria esse aqui Ó Ó Gente do céu Hoje a lua cansou Andei demais, gente Eu dou parabéns pra esse pessoal Que faz assessoria, né? Porque Quando é pra comprar pra gente É uma coisa Mas quando é pra fazer assessoria É outra coisa Meus parabéns pros assessor, tá? Gente Por isso que eu sempre falo Quando eu tenho alguém que faz assessoria pra mim Eu sempre valorizo Eu sempre valorizei as pessoas que fazem assessoria pra mim Não peço desconto Não É porque eu sei Quando a gente compra pra gente uma coisa Pra assessoria Pra assessoria deve ser Bem mais pior pra comprar Porque não é pra você Gente O que eu andei hoje Pra me fechar Três Três compras Mas é porque Gente do céu Cansei muito Não comprei pra mim Eu comprei só pra essas duas lojas, né? Mas graças a Deus Consegui fechar hoje Tô aqui terminando Elas E vou enviar Vou enviar não Vou enviar amanhã Mas eu tô finalizando tudo Arrumado tudo pra enviar amanhã, né? Mas Cansei, gente Quase não gravei muito Pro canal, né? Eu peguei alguns números de fornecedores Pro nosso grupo de fornecedores Também Gravei Peguei alguns fornecedores também Gente, vocês perguntam muito Assim Lu, dois mil Dá de comprar muito? Três mil dá de comprar muito? Mil dá de comprar muito? Ó, essa cliente aqui comprou Três mil duzentos e pouco Quase três mil e trezentos Essa cliente aqui comprou Dois mil e oitocentos Não, dois mil e... Dois mil seiscentos e pouquinho Quase dois e oitocentos Vocês estão entendendo? Então, é... O volume grande Mas é porque ela comprou peça grande também, né? Peças maiores Essa aqui comprou um volume mais menorzinho Tem peças lá atrás também, ó Vocês viram aquela sacola ali de duzentos e oitenta? Ó, deu um volumão Mas ela ali tem duzentos e oitenta, né? E assim As peças variam, gente Sempre varia, né? A quantidade de compra Tudo depende das compras que você vai comprar Que estilo de roupa que você vai comprar E tudo mais, né? Eu tô aqui finalizando Já liguei pro pessoal da transportadora Já fiz tudo lá pra eles virem buscar Né? De duas clientes que tá indo já Uma vai pro Rio de Janeiro Isso É Não Isso vai pro Rio de Janeiro E essa vai pra Minas Uma coisa assim Vou conferir aqui Gente do céu Essa cliente vai pra Amazonas Agora que eu virei Cliente da Amazonas Você já sabe que é seu, né? Tô embalando com muito carinho Tá? As duas clientes Tô arrumando, embalando Colocando os valores pra mim Mandar pra ela As relações pra ela Todas as minhas clientes Todas as pessoas que contratou A minha assessoria Pode ter certeza Certeza que os fardos dela Foi tudo ungido Pra ela Abençoando as vendas dela De todas elas Todas elas É da Amazonas Do Rio de Janeiro Ela é do Rio de Janeiro É A que foi ontem de Rondonópolis Tem mais outra também E assim vai, né, gente? Toda foi ungida E abençoada por Deus Porque o olhinho Eu ungi pra abençoar As vendas deles, né, gente? Tô aqui Mexendo E deixa eu tentar Aqui logo Esse aqui É um fardo Que eu tô fechando Assim, eu mando tudinho Assim, ó Escrito O negócio aqui dentro Aí eu faço a relação também, ó Dos valores tudinho aqui Valores Daqui é valores brutos, tá? Do valor da compra Mas o valor da peça Vai tudo dentro da sacolinha Que eu paguei, né? E aqui tem quatro mil, ó Quatro mil e duzentos E esse tem quase três mil, né? E assim vai Daqui já tô fechando Daqui já vou enviar amanhã, né? Daqui já finalizei Essas compras aqui, ó E aquela ali Eu vou tá fazendo Não repara ali, não Aquela ali Eu tô começando Pra me terminar Ela amanhã também A menina só vai comprar Vou correr aí só Aquele ali Vê que eu não tava mentindo Eu cheguei aqui Fui acelerar Marcar tudinho Arrumar Porque eu tinha que Tem que enviar Esse daí amanhã Tô arrumando aqui Olha esse outro aqui Finalizando também Graças a Deus Mais duas Que tá saindo Prontinho Fardinhos finalizado Prontinho Pra ser enviado amanhã Cheque Prontinho, né gente? Deus abençoe As meninas da assessoria Deus abençoe elas Abençoe todos nós Nossas vendas Que Deus abre a porta Né gente? Eu vou ficar bem aqui, ó Que Deus abre a porta Pra todos nós Porque sabemos Que a agenda tá bem parada Eu vejo tantos relatos, né? Eu tô aqui No Braz A minha loja tá lá Assim Graças a Deus As meninas tá vendendo Né? Teve quarta-feira Era pra fechar Né? Teve quarta-feira O povo de lá da cidade Tava falando que era pra fechar É... Quarta-feira não Terça-feira Pra ir pra passeata E tudo mais Eu acabei Tipo Não fechando Porque Tipo Eu tava aqui As meninas tava lá As vendas tava fraco Né? E... Gente A gente tem conta pra pagar A gente tem muitas coisas Pra fazer Né? E daí eu Falei O PT Vamos ficar aberto Porque nós temos que trabalhar Né, gente? Gente Sabemos que as vendas Estão fracas Vejo o relato Das meninas falando Falando, né? Não repara a bagunça lá Porque eu tô mexendo com isso Não arrumei Eu não lavei vasilha Eu não fiz comida Só fritei um ovo de novo Não fiz nada Falei Vou adiantar A assessoria das meninas Pra mim já Depois mexer lá pra dentro E descansar, né? E é isso Vamos Orar, né, gente? E... Que tudo resolve Tudo dá certo, né? Que Deus abençoe As meninas que fez A assessoria comigo Deus abençoe Você que tá assistindo Abençoe nosso trabalho Abençoe nossas vendas Abençoe tudo, tá? E é isso Finalizando o vídeo por aqui Tchau, tchau Fica com Deus Gente Semana que vem Eu já não tenho muita vaga Segunda e terça-feira Tô com uma assessoria Né? Já não tem nem como Encaixar ninguém Quarta-feira Eu tenho outra Eu acho que quinta Quinta-feira Que vai tá vazia E sexta-feira também, né? Mas qualquer coisa Eu vou deixar o link Do meu WhatsApp Aí na descrição Pra vocês Pegarem a informação Eu também tenho Um grupo de WhatsApp Tem algumas meninas Que tão lá Tão felizes de estar no grupo Tô mandando Fornecedores pra elas Fornecedores novos Fornecedores que Muitas vezes Aliás, eu não posto No YouTube Eu posto pras meninas Do grupo, né? E também aqui no YouTube Eu já tô postando Fornecedores Todos os meus vídeos Tô aí postando, né, gente? E qualquer coisa Se vocês quiserem Saber informação Sobre esse grupo Eu tô cobrando Trinta reais, gente Pra esse grupo Pra tá entrando lá Assim Trinta reais Vocês vão tá me ajudando E eu também Vou tá ajudando vocês, né? E é isso Se vocês quiserem Saber informação Sobre o grupo A assessoria Vou deixar o link Aí pra vocês E finalizar Oi, gente Bom dia Segundo dia Eu gravei um pouco ontem Acho que esse vídeo aqui Vai sair bem grande Hoje é uma sexta-feira Eu tô indo sete horas É, vou jogar sete horas da manhã Dormir mais um pouco Porque esses dias Eu venho fazendo a madrugada toda, né? E até onze horas Até uma hora da tarde Eu fazendo Então Hoje eu decidi dormir mais um pouco Meu corpo tava pedindo Então Como hoje é sexta-feira Eu tenho uma coisa na minha cabeça Que eu falo Que dia de sexta-feira A gente não encontra nada, né? Já não acha mais novidade Então Eu tô indo gravar pra vocês Nas galerias Canindé Shopping O Shopping Valtier E vou no prêmio também Isso Vou nas galerias também Vou olhar um pouquinho nas ruas Então Agora eu vou levar vocês Tô preparadinha Ó Arrumadinha Coloquei um blazerzinho Tô de vestido Coloquei Tô de tênis Esses dois fardos aqui, ó É Pra envio Um é Rio de Janeiro E o outro é Amazonas É Rio de Janeiro e Amazonas Isso aí Tá indo pra você Aline E Ana Cláudia São minhas inscritas, gente Eu tenho umas inscritas Muito abençoada Muito abençoada mesmo Tenho Depois eu vou Vou fazer um vídeo específico Pra me falar O que eu Aprendi Com as minhas inscritas E que eu tenho Dizer também Que Elas me amam Não são todas Que tão me assistindo Mas 95% Dessas inscritas Que tão São mulheres Igual eu Toda correndo atrás Lutando atrás Dos seus sonhos Seus objetivos E elas acreditam Prenamente Em mim Né Porque Depois eu vou fazer Um Um vídeo específico Falando das minhas inscritas E é isso Então bora pra lá Vou chamar agora o Uber Ó gente Que lindo Tô bem pertinho Da igreja Salomão Perfeito Tô de Uber Se você gostou Tira a print E me manda Ó Olha aqui pra vocês Ó Ó Ó Nindé Ó Olha esses vestidinhos K20 Já tô aqui Num azulão Tá? Vou perguntar Se tem tapete Pra provador Aqui Gente Ó Tanto de tapete Qual? Os fofinhos? Realmente dia de sexta-feira A rua é bem mais parada Mas o que eu percebi Uma coisa Tem bastante Roupa, né? Tem bastante coisa Assim Novidade Peças bonitas também Porque chega a reposição Realmente Na quinta-feira Tava caçando uns pedidos Pra uma cliente aqui Ó Olha esse vermelhinho Que show de bola Eu vou passar pra cá Pra esse lado Voltear Vou dar uma volta aqui Só que antes Eu vou aqui gravar Uma loja que vocês estão me pedindo Que é a loja do Do Tule Que eu gravei em outro vídeo Olha que lindo Que eu gravei em outro vídeo E vocês pedirem o contato Do pessoal do Tule Gente, olha aqui Olha essa loja Esses vestidos Muito lindo, né, gente? Vamos lá Vamos lá Que eu vou gravar A loja do Tule Aqui, gente Aqui é a loja do Tule Ó Joel Modas No Shopping Canindé Aqui, ó Vocês que estão me pedindo A loja do Tule Ó Joel Vou pegar o contato Pra vocês Gente Gente, acabei de pegar aqui Ela passou dois contatos Aqui é o do Joel Eu sempre compro, né? Só que ela também passou isso Por conta dos cropped de Tule Os croppedzinho, ó Ó É na onde vocês pediram pra mim, ó Vamos ver o reflexo Ó Tira o print E deixa o like pra mim aí Tá? Ó Olha que lindo É o pessoal do Tule Nega Nega, muito obrigado, tá? Vou pegar os contatos aqui Tchau, tchau Ó, gente Agora vou lá Vocês ainda falaram Que não tá saindo peças lindas, gente Olha Olha que delicadeza Que lindo Esse material São todos tecidos prada Tudo prada Coisa chique Coisa fina, gente Ó Ó Essa loja aqui É Gabi Modas Ó O Instagram O endereço Tudinho aqui Pra você chamar eles, tá? Meu Deus Eu amei esse aqui, ó Do ladinho Tem uma loja de bebê Amei também Ai, eu amei todos Todos, todos, todos Olhem Olha Tudinho 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 Tudinho